Agora atenção, preste atenção, notícia urgente aqui no nosso hoje em dia, uma casa ameaça desabar no bairro do Horto Florestal, aqui em Salvador. Temos imagens já do local e também Luana Brito ao vivo com a gente com mais detalhes. Luana, bom dia. Bom dia, Marcos. Parte desta casa já desabou e a outra parte está realmente ameaçada. É uma questão de tempo para as pessoas que estão lá no Horto Florestal. A casa, ela fica na rua Jatobá e o fundo dela está para a Avenida Santa Luzia. E a gente vê nas imagens que a situação é realmente muito grave, uma casa grande de pelo menos três andares e realmente a situação é muito, muito grave. Essa foi uma das três ocorrências que ocorreram, que aconteceram nesta da Zero Hora até agora, de acordo com a Defesa Civil. Uma ameaça de deslizamento no IAPI também foi registrada e uma queda de árvore no bairro do Itaigara. A Transalvador isolou essa área do Horto Florestal justamente para que a população não corra perigo, mas perde a atenção dos motoristas que forem passar por essa região do Horto Florestal. Também ali na Juracima Galhães, no sentido Lucaia, é bom ficar atento porque tem áreas isoladas para a pessoa não terminar realmente correndo algum risco. E eu queria, novamente, falar sobre o telefone, né, 199, muita gente já conhece esse número, mas é o telefone da Defesa Civil. A Defesa Civil está em plantão 24 horas trabalhando, apesar desse sol, né, Marcos, que agora abriu bastante. A cidade já faz um dia bem bonito, mas a gente sabe os estragos que foram provocados no dia de ontem e durante toda a madrugada. Isso é boa essa notícia para o Ministério do Sol. Agora, Luana, eu sei que essa ameaça aí, parte, já caiu, notícia que aconteceu agora, a gente está trazendo as imagens. Tem como informar já, Luana, se tinha gente na casa no momento, se tem feridos? Você já tem essa informação? A princípio, não há feridos. Tem gente lá na casa, os moradores estão por lá, mas não há feridos nesse acidente aí. A preocupação, realmente, é que o resto da casa venha a desabar, porque a informação é de que é muito pouco, um metro e meio, assim, do que já, do que corre risco lá de desabar o resto da casa. Que é uma casa muito grande, né, Marcos? Você vê, assim, uma estrutura que pode, inclusive, danificar outras casas vizinhas. Olha só o casarão imenso, perigo à vista. E é no Horto Florestal, viu, gente? Não é no subúrbio de Salvador, não é? Marcos, é no Horto, e essas imagens são exclusivas. Nossa equipe foi a primeira a chegar neste local. Lembro que é na rua Jatobá e também na avenida Santa Luzia. A casa, ela fica, ela é enorme, realmente, e ela dá para os dois lados. Um casarão imenso, olha só, então, muita atenção. Que bom que, pelo menos, não temos informações de gente ferida no local. Fica, então, o alerta, Luana. Obrigado aí pelas informações ao vivo com a gente. Notícias chegando de última hora.